A paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos a nossa leitura bíblica nesta segunda-feira. Que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe seu dia, que Deus toque a sua vida, a sua família. Que a boa mão do nosso Deus vá adiante da sua casa hoje, da sua família, da sua vida, te dando vitória sempre. Vamos a nossa leitura bíblica de hoje? Hoje nós vamos ler os três capítulos, 23, 24 e 25, do livro de segunda, Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulos 23, 24 e 25. Que Deus abençoe sua semana e vamos ler a palavra do Senhor, que ela fale ao seu coração. Rebelião contra Atália No sétimo ano do reinado de Atália, o sacerdote Joiada decidiu agir, Criou coragem e fez um acordo com os comandantes dos batalhões. Esses homens viajaram por todo o reino de Judá e convocaram os levitas e os chefes das famílias de todas as cidades para irem a Jerusalém. Todos se reuniram no templo de Deus, onde firmaram um pacto solene com o jovem rei Joás. Joiada lhes disse, Aqui está o filho do rei. Chegou a hora de ele governar. O Senhor prometeu que um descendente de Davi seria nosso rei. Vocês devem fazer o seguinte, Quando os sacerdotes e os levitas entrarem em serviço no sábado, Uma terça parte de vocês ficará de guarda nas portas. A outra terça parte irá ao Palácio Real. E a última terça parte ficará de guarda na porta do Alicés. Os demais permanecerão nos pátios do Templo do Senhor. Lembrem-se, apenas os sacerdotes e os levitas de serviço podem entrar no Templo do Senhor, pois foram consagrados. O restante do povo deve obedecer as instruções do Senhor e ficar do lado de fora. Vocês, levitas, posicionem-se em volta do rei, de armas nas mãos. Matem qualquer pessoa que tentar entrar no Templo. Permaneçam com o rei aonde ele for. Então os levitas e o povo de Judá fizeram tudo o que o sacerdote Joiada ordenou. Os comandantes se encarregaram dos homens que iam entrar em serviço naquele sábado e dos que iam sair. O sacerdote Joiada não deixou ninguém ir para casa no fim do turno. Depois, Joiada forneceu aos comandantes as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam guardados no Templo de Deus. Posicionou todos os homens em volta do rei, de armas nas mãos, formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado norte e ao redor do altar. Então Joiada e seus filhos trouxeram Joás, o filho do rei, para fora. Puseram a coroa em sua cabeça e lhe entregaram uma cópia da lei. Depois ungiram Joás e proclamaram ele rei. E todos gritaram, Viva o rei! Quando Atalha ouviu o barulho do povo correndo e os gritos de louvor ao rei, foi para o Templo do Senhor, onde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei em pé, no lugar de honra, junto à coluna, na entrada do templo. Estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombeta, e gente de toda a terra se alegrava e tocava trombetas. Cantores com instrumentos musicais dirigiam o povo numa grande celebração. Quando Atalha viu tudo isso, rasgou suas roupas e gritou, Traição! Traição! Então o sacerdote Joiada ordenou que os comandantes encarregados das tropas levem-na aos soldados que estão na frente do templo e matem qualquer pessoa que a seguir. Pois o sacerdote tinha dito, Ela não deve ser morta dentro do Templo do Senhor. Eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos no terreno do palácio e a mataram ali. Joiada fez uma aliança entre ele, o povo e o rei, estabelecendo que ele seria o povo do Senhor. Todo o povo foi ao Templo de Baal e o derrubou. Demoliram os altares, despedaçaram os ídolos, e executaram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. Joiada encarregou os sacerdotes e os levitas de cuidarem do Templo do Senhor, segundo as instruções de Davi. Ordenou que apresentassem holocaustos ao Senhor, como ordenava a lei de Moisés, com cânticos e alegria, conforme Davi tinha instruído. Também pôs guardas às portas do Templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que, por algum motivo, estivesse cerimonialmente impuro. Então os comandantes dos batalhões, os nobres e os governantes de todo o povo da terra, escoltaram o rei para fora do Templo do Senhor, passaram pela porta superior e entraram no palácio, onde o rei se sentou no trono real. Todo o povo do reino se alegrou, e a cidade ficou em pé, pois a talha tinha sido morta. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 24, Joás faz reparos no Templo. Joás tinha sete anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por quarenta anos. Sua mãe se chamava Zíbia, e era de Berseba. Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Joiada escolheu duas esposas para Joás, e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás resolveu fazer reparos no Templo do Senhor. Reuni os sacerdotes e os levitas, e lhes deu as seguintes instruções. Vão a todas as cidades de Judá e recolham o imposto anual para fazer os reparos no Templo do Senhor. Façam isso logo. Os levitas, porém, não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada, e lhe perguntou, Por que você não exigiu que os levitas saíssem e recolhissem os impostos que as cidades de Judá e a cidade de Jerusalém devem pagar para o Templo? Moisés, servo do Senhor, estabeleceu que a comunidade de Israel pagasse esse imposto para a manutenção do Tabernáculo da Aliança. Ao longo dos anos, os seguidores, a perversa Atalha, haviam arrombado o Templo de Deus e usado os objetos sagrados do Templo do Senhor para adorar as imagens de Baal. Por isso, o rei ordenou que fizesse uma caixa grande e a colocasse de lado, de fora da porta do Templo do Senhor. Então foi proclamada em Judá e em Jerusalém para que o povo e que eles pudessem trazer ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia requerido dos israelitas no deserto. Isso agradou todos os líderes e o povo e eles trouxeram de bom grado suas contribuições e as colocaram na caixa até enchê-la. Sempre que a caixa ficava cheia, os levitas a levavam aos oficiais do rei, o secretário da corte e o oficial do sumo sacerdote, a esvaziavam e a levavam de volta ao templo. Assim faziam diariamente e reuniram muitos objetos. O rei e Joiada entregavam o valor aos supervisores da construção, que contratavam pedreiros, carpinteiros e artífices que trabalhavam com ferro e bronze para reformar o Templo do Senhor. Os homens encarregados da reforma trabalhavam com dedicação e a obra foi progredindo. Restauraram o Templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Quando todos os reparos foram concluídos, trouxeram ao rei e a Joiada os recursos que sobraram. O valor foi usado para fazer diversos objetos para o Templo do Senhor. Utensílios para o serviço e para os holocaustos, além de vasilhas e outros objetos de ouro e de prata. Enquanto o sumo sacerdote Joiada viveu, os holocaustos eram oferecidos continuamente no Templo do Senhor. Joiada viveu muitos anos e morreu em idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado entre os reis da cidade de Davi, pois havia feito o bem em Israel para Deus e seu Templo. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá vieram ao rei Joás e se curvaram diante dele, e ele ouviu seus concílios. Abandonaram o Templo do Senhor, o Deus de seus antepassados, e adoraram postes de Azerá e ídolos. Por causa desse pecado, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Ainda assim, o Senhor enviou profetas para trazê-los de volta para ele. Os profetas os advertiram, mas o povo não quis ouvir. Então o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se pôs em pé diante do povo e disse, Isto é o que Deus diz. Por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor e, com isso, deixam de prosperar? Visto que abandonaram o Senhor, agora Ele os abandonou. Então os líderes conspiraram contra Zacarias, e o rei ordenou que eles fossem mortos por apedrejamento no pátio do Templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta a lealdade que Joiada, pai de Zacarias, lhe havia demonstrado, e matou seu filho. As últimas palavras de Zacarias antes de morrer foram, Que o Senhor veja o que estão fazendo, e vingue a minha morte. Na virada do ano, os seus antepassados. E por isso, o juízo foi executado contra Joás. Os sírios se retiraram e deixaram Joás gravemente ferido. Seus próprios oficiais conspiraram contra ele, porque havia assassinado o filho do sacerdote Joiada, e o mataram em sua cama. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Os assassinos foram Josacar, filho de uma amonita chamada Simeate, e Jeosabate, filho de uma moabita chamada Sumer. O relato dos filhos de Joás, e as últimas profecias a respeito dele, e o registro da reforma do Templo de Deus, estão registrados no comentário sobre o livro dos reis. Seu filho, Amazias, foi seu sucessor. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 25, Amazias reina em Judá. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Jeoadã, e era de Jerusalém. Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor. Aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Quando Amazias se firmou no poder, executou os oficiais que haviam assassinado seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, em obediência ao mandamento do Senhor. Registrado por Moisés no livro da lei, os pais não serão executados por causa dos pecados dos filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Amazias organizou o exército e nomeou generais e capitães para todo Judá e para Benjamim. Fez um censo e constatou que tinha um exército de 300 mil soldados de elite, com mais de 20 anos, todos treinados no uso da espada e do escudo. Também pagou 3.500 quilos de prata para contratar 100 mil guerreiros experientes de Israel. Então, um homem de Deus foi até ele e disse, Amazias perguntou ao homem de Deus, E quanto a prata que paguei para contratar o exército de Israel? O homem de Deus lhe respondeu, O Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias dispensou os soldados que havia contratado e os mandou de volta para Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e voltaram para casa indignados. Amazias criou coragem e conduziu seu exército até o Vale do Sal, onde mataram 10.000 soldados edomitas da região de Seir, capturaram outros 10.000 e os levaram para o alto de um penhasco, onde os atiraram e eles se despedaçaram. Enquanto isso, os soldados que Amazias havia contratado e depois mandado para casa, atacaram muitas cidades de Judá entre Samaria e Bet-Joron, mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Quando o rei Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe os deuses que havia tomado do povo de Seir, estabeleceu-os como seus próprios deuses, prostrou-se diante deles e ofereceu-lhes sacrifício. O Senhor cirou grandemente e lhe enviou um profeta para perguntar, Por que se volta para deuses que não foram capazes nem de salvar suas mãos? E nem o próprio povo deles? O rei, porém, o interrompeu e disse, Desde quando você é conselheiro do rei? Cale-se antes que eu mande matá-lo. O profeta parou, mas o advertiu, Sei que Deus resolveu destruí-lo. Por que você fez isso? E por que não quis aceitar meu conselho? Depois de consultar seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou este desafio a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel. Venha enfrentar-me numa batalha. Mas Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá, com a seguinte história. Nos montes do Líbano, o espinheiro enviou uma mensagem ao poderoso Cedro, De sua filha em casamento a meu filho. No entanto, um animal selvagem veio do Líbano, pisoteou o espinheiro e o esmagou. Você disse, Derrotei Edom. E está muito orgulhoso disso. Mas meu conselho é, Fique em casa. Por que causar problemas que só trarão desgraça sobre você e o povo de Judá? Amazias, porém, se recusou a ouvir, pois Deus havia resolvido destruí-lo por ter se voltrado para os deuses de Edom. Então Jeoás, rei de Israel, mobilizou seu exército contra Amazias, o rei de Judá. Os dois exércitos se enfrentaram em Bet-Semes, em Judá. O exército de Judá foi derrotado pelo exército de Israel e os soldados fugiram para casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Trouxe-o para Jerusalém, onde destruiu 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Levou embora todo o ouro, toda a prata e todos os utensílios do templo de Deus, guardados por Obed-Edom. Também levou os tesouros do palácio real e fez reféns. Depois voltou para Samaria. Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos da morte, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se afastou do Senhor, houve uma conspiração contra ele em Jerusalém. Ele fugiu para Laquís. Seus inimigos, porém, mandaram assassinos atrás dele e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta para Jerusalém num cavalo e ele foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi.